e olha só meus amigos que acompanha nossos vídeos nesse momento aqui vou mostrar aqui uma famosa caíra que as caíras mais comum que a gente fazia outro tempo era essa caíra que cava o buraco e organiza a madeira direitinho tem todo um processo e aí tem que fazer o acompanhamento que senão às vezes ela é coberta com folha para depois jogar o barro às vezes ela fura à noite onde ela fura a fumaça fica saindo e vira toda cinza e vira uma uma confusão então tem uma caíra que também já fiz muito esse tipo de caíra que a caíra de madeira é reciclar a madeira para poder fazer o carvão gente então muito diferente dos fornos do mauro porque os fornos do mauro é o forno se organiza a madeira lá dentro e depois toca fogo e dá tudo certo mas aí também muitas pessoas vezes não têm condição de fazer a os fornos e às vezes também é contramão às vezes é na roça no caso aqui uma reciclagem é a madeira retirada aqui da roça para fazer a caíra lá atrás também tem uma outra caíra e aí a gente passa aqui na estrada tem aquele cheiro que é um cheiro muito forte é o cheiro dessas caíras aqui vamos dizer assim tóxico e aqui nesse momento está acontecendo a a fábrica de carvão aquele carvão que você faz seu churrasco que você cozinha aí no fugareiro é feito nesse processo que é um dos processos mais antigos que tem que a gente tem notícia esse tipo de caíra aqui e aí com certeza o dono da caíra vai vir à noite olhar porque tem que vir à noite tem que fazer todo acompanhamento eu a só quem não fez caíra na vida foi o nilto da mata mas eu fiz foi né também muito de caíra café era para vender sim a gente fazia de capoeira velha capoeira que a gente fala é roça nova aí vira capoeira que a pessoa colhe o legume né fiz muito caivão mas nem caíra assim sabe sei e aí 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 depois é cobre com as folhas tirado aqui na natureza mesmo aí depois cobre com barro deixando já que a boca para botar fogo aí muitas vezes a gente botar fogo a gente jurava que tava pegado depois apagava aquela confusão nossa fazer tudo de novo é uma tristeza e aí é que alguém tá fazendo aqui aqui na beira da estrada aqui para ganhar ganhar seu dinheiro para as vezes você pagar uma prestação que tá devendo de um móvel de uma moto enfim e é um tá muito trabalho mas é assim que o homem do campo o homem da roça garante o pão e o alimento na sua mesa como aqui já é cercado então toda a madeira que tava aqui dentro da roça a roça de e aí foi retirado motor serra para fazer transformar toda ela em carvão e aí tá aí e vai ficar fazendo aqui um registro vou mostrar ali a outra viu e aqui está gente a famosa caíra você que acompanha nossos vídeos que morou na roça e como sobrevivência para ganhar seu dinheiro seu trocado com certeza você fez muito carvão retirando das roças das capoeira da até mesmo da floresta para fazer carvão e vender e assim tinha o dinheiro a quanto que é lata de carvão a gente vende na lata né aí nossa a gente já fazer aquele plano aí vou vender 10 latas de carvão vai ser tanto já vou comprar aí a gente é planejando e nossa exatamente é às vezes coisa tão simples que a gente queria viu até mesmo chupar um din din na cidade um din din e eu era chiclete eita nilton o nilton já tem a cara de chiclete brincadeira gente bom então vou mostrar um pouco dessa capoeira aqui vou mostrar lá outra a outra caíra que é bem interessante esse processo bem antigo e natural quer dizer não é que é natural é antigo onde o homem da roça o homem do campo fazendo aí um para melhor ter um dinheiro no bolso já fiz também carvão da casca de coco babassu do corpo babassu e também fazia muito isso lá quando eu tinha meus 15 16 anos de cidade fazia muito também da madeira e olha só como é que tá essa roça aqui de mandioca tá muito bonita ou seja meus amigas mais um vídeo aqui para teve cultural chico museu mostrando aqui a zona rural mostrando aqui o dia a dia a dia a nossa cultura e tradição do nosso povo da nossa gente onde a sobrevivência do homem da roça é buscar essas alternativas olha só essa daqui já foi tá esfriando que quando ela ela queima toda queima toda sai o fogo lá aí é tampada pessoa tem que estar aqui tampa e deixa esfriar uns cinco dias aí depois vem com o saco e retira todo o carvão e elevado para a cidade é vendido até mesmo na região e aí eu acredito que deve estar cinco reais a lata de carvão e aí vamos mostrar essa daqui também tá aqui no fogo no fumaçal e olha só é final de tarde aqui na roça olha que paisagem bonita aí e aí tem a mandioca aqui e tem esta grande capoeira aqui de mandioca com certeza fazer já farinhada este ano então se perceber essa daqui tá no mesmo mesmo andamento da outra o fogo vai sair daqui para para de manhã fogo vai sair aqui aí quando sair deixa queimar bem a gente vem fecha deixa esfriar aí por cinco dias ou tudo depende e aí retira o carvão de preferência usando máscara porque é muito forte essa 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 poeira essa fumaça é muito tóxica mas é assim que acontece no dia a dia e na roça tá certo meus amigos mais um vídeo aqui para TV Cultural Chico Museu mostrando aqui a tradição a tradição do nosso povo que vive de fazer carvão que vive de fazer carvão que vive de fazer roça e e e assim garantir o pão em sua mesa é uma pena que às vezes essa pessoa trabalha tanto quando chega na época de se aposentar às vezes é negado e aí já pensou o dilema que é é uma terra propícia para mandioca impressionante foi plantado este ano talvez o mês de janeiro fevereiro e já passa aqui a minha altura aqui final de tarde também era muito vale a pena lembrar neste vídeo que a gente fazia as famosas arapuca e a gente armava na beira da estrada quer dizer da da mata e aí vinha juriti vianambu e a gente pegava esses pássaros essas aves e aí tinha um jantar garantido eu estou falando das décadas de 80 meus amigos era muito comum a gente fazer as famosas arapucas e esta hora cinco e meia para seis horas é que a gente vinha olhar as arapuca e aí a gente fazia muitas arapuca e distribuía na beira da da floresta aqui na enfim e aí às vezes tinha tinha arapuca com duas juriti tinha arapuca com duas nambus tinha rolinhas e às vezes também tinha um jacu e aí eu tô falando da década de 80 porque hoje não é mais permitido fazer isso e preservar a natureza tá certo meus amigos um abraço a todos se inscreva aqui na tv cultural chico museu e até o próximo vídeo e valeu Newton e até o próximo vídeo meus amigos